Preparem-se para enfrentar o maior buraco negro do mundo Eu farei você desaparecer Hey Titan Hi little Yo yo Little pimp Talk to me Skirt, skirt Ahaha Toma lá, deixa eu ver, deixa eu repensar aqui O cara falou assim, o Cadela de Satã falou assim Deixa a bote, estamos duros A invejosa me pegou sona e o outro pegou tristana Ou seja, um quer ir para frente e outro quer ir para trás É a sinergia, pô Nossa, eles vão feedar horrores, velho Olha o botlane dos caras, Titan O Pan é o super mais roubado desse patch Aí tem um Vegard Top, acho que é a cereja do bolo, né? Ah, nem fudendo que eu estou com o Timu no mid aqui, mano Eu boto fé que o Guain startou na minha galinha Caralho, eu queria muito jogar contra o Urinona, velho Merda Meu Timu também não é ruim, não, pô Vai matar eles, foda Tá maluco, velho Pior, tipo, um absurdo assim pra mim Não consigo ganhar do Timu Pô, aí que tá É o Biritão, velho Não consigo engajar porque é muito short ali, né, velho Muito short? Ah Tá na forma aí, pode ir Ah, os... devem estar me espantando, velho Os últimos serão os primeiros Holy shit, bro Olha, se eu pegar esse Scuttle Só emagrece, velho Oh Pan, tem um We play, we play, we play Dá pra jogar aqui, mano Aqui, aqui, aqui Baby Oh, meu Deus Titan Oh, meu Deus Titan Oh, meu Deus Tristana Ah, velho Credo Cara, como que a gente matou todo mundo, velho Detalhe, tem uma Oriana 3, velho Ops É, eu vou fazer a good aqui pra nós Look at the player, look at the player Watch, watch out Oh, meu Deus, bro Oh, meu Deus, bro Eu sou um noob, bro Work more, work more Ah, mas a bot lane ali pra do... Pô, não é pra fidar assim, não Olha, Titanzinho Só freeze isso aí embaixo da torre aí Que é frio, né Quer ficar fidado e carregar Ou você prefere que eu ajude bot Pra eles não ficarem zero todos Pode me ajudar Se eu ganhar o concurso Prometo 50 de efeito Subespeito, meu lindo Tô chegando aí, velho Holy shit, bro Oh, meu Deus Olha o lugar Olha como ele bate o Timóteo Oh, meu Deus É Titan, do Brasil Ultimate Oh, meu Deus Double Key KiKi Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Holy shit Sogradesse Agora o bot morre 2v2 Ainda vou matar o Top Oh, meu Deus Esse VEGAR É trolindo hard Nari, godo safado Os caras não gostam até no Challenger, não Todo mundo é honesto Pelo menos no Brasil, né, velho É bom que eu tiro o dano do Timóteo, né, velho E o dead bro Oh, mano, mas Como é que Por que você não inverte com o VEGAR, né Melhor, não? É, né De tanto a tudo triste Por que eu tô triste? Sim, eu também tô achando, velho Como assim, cara? O que que aconteceu? Fala pra mim Abafa, velho Você não vai desabafar Não tem nada, cara Quando a pessoa fala que não tem É porque tem E porque o negócio tá feio, velho Ah, o que? Pode falar, velho Pode falar Bota pra fora Ah, os caras não sou Ah, eu não queria ter perdido isso Oh, meu Deus Pink Pimenta Oh, meu Deus 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 O dano é muito boa, velho Ah, zedou, mano Tá? Tá? Mano, eu acho que esse game aqui Tá difícil pra caralho, velho Vai depender mais de você, velho Eu não consigo fazer muita coisa Pra ficar um time, velho Tá minha, amiga Boa Eu acho que tá descendo o time Mas tô chegando aqui também Tô chegando aqui Nice, velho É, eu acho que a gente tem que abrir bot, velho Caloreando ali agora vai dar uma... Eu tô com muito mais time que o cara, velho Mas eu não vou conseguir Vamos matar esse mid aí Dá uma recuada Fica minha até eu encostar nele Nossa, tem um Kogu aqui Quanto eu pode ultar, velho É, é difícil Todo mundo me ar, velho Vou deixar você bater pro seu um chaco Acho que você foi de beijo, hein, padrinho Foi não? Ah, ele flechou Ué, papo reto Vai top, deixa esse cara me... O cara tá full inútil no top Freezando wave, velho Olha a build desse veigar, velho Mano, fora que se eu ficar side Nem sei se eu mato a porra da Oriana agora, velho Eu mato Não, não eu mato Não, eu mato E eu consigo jogar no top Porque com esse veigar aí Eu não tô conseguindo digitar, velho Ah, entendi, caralho O teclado tá em coreano, velho Por isso E não dá pra trocar, ó Acho que eu vou me matar e roubar isso aí, hein, amigão É a boa mesmo Roubar a gente vai na Oriana, sei lá Dou boa o TP Não, não Eu tô a Oriana Não te ganhei, hein Eu te Linda a bola de TV Tá emagrece, velho Que pariu, velho O veiga me fodeu, velho Ah Velho, papai Ah, velho Que nóia, mano Odeio porque no cara Eu não passei a wall, velho Tá um calor do caralho Calo demais Calo demais E aí, amigão Vai, Tristana Vamos jogar low, amigão Tá aí, tá botside, velho Tô chegando atrás Ela tá sem seruf, a gente vai A gente vai Não pega, velho Ela correu pro seu lado, velho Flash, 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 flash Fica pra mim a build do Veiga, sei quem é pro player aí Pode ser der também Tô um mero monochaco e eu não consigo compreender Mas sem troll Não, não, não Não, eu tô trollando Ah, o Veiga tá trollando, velho Relaxa, amigão Caralho, Veiga quase matou o Oriano, velho Ah, vai tomando Você anda muito pra errar A gente tá disputado com o Pimpu O que eu estaria disputado com o Pimpu? Tô pra errar, só Quero ganhar, velho Pegaria não, velho Tô passando Você pegaria o Smurf do Muca ou o Titã? Pegaria Chaco de Ghost Da best forma Olha lá o cara Matou o Juninho Oh my god O cara morreu já Oh, dá pra ir alma e baron, viu? Eu voltei o último baron Luta, luta, que isso? Luta, luta É, o Titã Chase Caralho, vai matar, velho O Titã tá motivado Tô até triste, velho Como assim motivado? O Titã, ele tá ficando triste Pra tirar da tristeza a motivação, rapaziada E isso é muito interessante Que é isso, amigão? Mata a Sona aí, vai, bobão Porra, a Sona era pra ficar no meio do bagulho Porra, essa, mano Meu que não dá dano, velho Pô, acho que eu vou puxar a side ali Não consigo ficar junto com vocês com a torre ali, velho Oh Oh, brother Oh, brother Ukraine's brother Ah, se eu tivesse ult, ele morria Não, mas conta pra mim, Titã O que que tá pegando, velho? Você tá tristão, velho Como assim, viu? Não tô triste, não, velho O que foi que você não tá ligado nos 220 quadrões, então? Ah, velho, não sei, mano Ansiedade, talvez Você quer que eu trole? Se quiser eu trole pra te motivar Não, né, cara? Pelo amor de Deus Ansiedade pra qual time você vai jogar? Você vai continuar na Red, é isso? É Do jeito que tá indo aí o duo comigo, velho É capaz de, tá ligado? Nós dois jogarem juntos o CBLOL, velho Qualquer time ganhar, velho Caras, vamos ver que o nosso... A energia tem... Tem a ver, tá ligado? Tem dia que nós segura de boa E tem dia que nós não segura Tá suave Não, mas relaxa que hoje você tá no meu pano aqui Fica tranquilo Eita, eu não tô aí Oh my God Tá todo mundo low, velho Será que eu pego um restinho aqui? Um poteãozinho saindo na surdina? Oh Oh Ei, amigão Cês viram, velho Como você com problemas pessoais, não acredito É foda, né? Quando o cara é um ser humano, né? É exato, tá, hein? Quando o cara é igual a todo mundo, né? Ai, caralho, essa bomba Vou botar meu juninho pra bater no boca ali, ó Foda-se Falou Vou pegar minha janta lá Passagem, família É nóis Vai lá Muito obrigado pra quem tá acompanhando Todos, então, rapaziada Quem quiser assistir, ele tá streamando lá Um dos melhores rogadores do Brasil Passa a madeira, rapaziada Pegar a janta lá Já voltamos já Uma coquinha Despedida, né? Último mês bebendo coca Depois é só água e foda-se Ué, cadê o papel que eu tenho aqui?